Mais de 900 mil meninas de 11 a 13 anos já foram imunizadas com a segunda dose da vacina contra o HPV, que é a doença que causa o câncer de colo de útero. A vacina continua disponível nos postos de saúde de todo o país. Mais de 900 mil adolescentes brasileiras receberam até agora a segunda dose da vacina contra o HPV, o papiloma vírus humano, que causa o câncer de colo de útero. O número representa 18,4% do público-alvo da campanha, ou seja, meninas com idade entre 11 e 13 anos. A segunda etapa da vacinação contra o HPV começou em setembro e continua com doses disponíveis nas 36 mil salas de vacinação em todo o país. Tomar uma dose única não protege a adolescente contra o vírus, Por isso, é importante a repetição da vacina seis meses depois da primeira. Uma terceira dose ainda é aplicada cinco anos depois que a jovem recebeu a primeira vacina. Segundo o Ministério da Saúde, adolescentes imunizadas podem ser a primeira geração praticamente livre do risco de morrer do câncer do colo do útero. Esse câncer é o terceiro tumor mais frequente na população feminina e também um dos que mais mata mulheres no Brasil. E a vacina contra o HPV faz parte do calendário regular de vacinação. A adolescente que tem entre 11 e 13 anos e que ainda não tomou a primeira ou a segunda dose, deve procurar uma unidade de saúde mais próxima e levar a carteira de vacinação. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.